Boa noite, boa noite estrelinhas, boa noite estrelinhas, como é que vocês estão? Então, boa noite, boa noite. Hoje é a nossa terceira aula aqui no perfil da avó, olha, pra quem não me conhece, né, que chegou aqui hoje, a gente já tá na nossa terceira aula, na nossa semana aí, do time da estrelinha aqui no perfil da avó, olha. E hoje a gente vai ter aula focada em simetria, porém eu trouxe um extensor super incrível pra vocês, tá? Uma surpresinha e também uma nail art muito legal pra vocês, tá bom? Renata e Neu, minha duplinha linda que eu amo demais, um beijo, beijo. Então, gente, a gente já vai começar a nossa aula, lembrando que toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aqui, ó, nessa caixinha de interrogação. Vou tá deixando o meu arroba aqui pra vocês também irem lá conhecer o meu trabalho, quem ainda não conhece, tá certo? Então, como eu falei, nós estamos aí na nossa terceira aula aí da semana. Jana Pontes, nail designer. Quem não me conhece, por favor, vão aqui nesse arroba que tá fixado pra vocês conhecerem. A Grazi me chamou de linda, obrigada, Grazi. A Jana falou, ansiosa para mais essa aula. Isso mesmo que ela falou. Vai ser incrível. A Caroline perguntou, Caroline, desculpa. Você é baiana? Acertou, sou baiana. Gente, vai ser incrível o dia de hoje. Por favor, se você estiver gostando da live e achar uma live aí super incrível, que tá agregando pra você, envia aqui, ó, pra outras profissionais iniciantes que já estão na área, que querem também agregar conhecimento junto comigo, tá bom? Eu vou tá silenciando aqui, tá, os comentários pra que a gente consiga focar, tá bom? Sou iniciante e amei as aulas. Que bom, Dri. Fico feliz com isso, viu? Fico feliz que vocês estão gostando da aula. Então, eu vou virar a câmera e a gente vai fazendo as aplicações, tá bom? Vamos lá. Deixa eu virar a câmera. Opa. Deixa eu virar aqui. Deixa eu botar a mãozinha aqui. Aqui, ó. Aqui, esse negocinho aqui, pra poder ficar legal. Pode deixar, não, não. A gente já tá aqui com as unhas que foram feitas... Deixa eu virar a luz. Cadê a minha luva? A gente já tá aqui com as duas unhas que foram feitas nessas... Nessas duas aulas que passaram, gente. Quem aí estava todos esses dias... Junto com a gente... Tá sendo incrível, viu, gente? Muito, muito conteúdo de valor aqui. E olha, hoje é mais um dia aí pra vocês estarem concorrendo a um geovolio aí na sua casa. Lembrando como é que funciona esse sorteio. Todos os dias a gente tá tendo um sorteio aqui, tá? Inclusive, eu tô deixando os resultados lá no meu Instagram. Nesse arroba que eu deixei fixado pra vocês. Arroba de Ana Pots, meio designer, tá bom? E aí, eu tô deixando pra vocês o resultado por lá. De todas as estrelinhas que estão tirando print. Marcando eu e a avólia, tá? Dizendo o porquê que você merece ganhar esse gel. Né? E aí, eu tô dando várias dicas aí pra vocês... Aí, serem a sortuda da vez. Eu sou uma pessoa bem criativa. Então, eu sempre dou a dica de passo a passo. Vocês tirarem print de cada passo a passo. Né? E postar. Pega um caderninho, uma canetinha. Anota os detalhes. De dar live, né? Porque é muito conteúdo que é passado aqui. E aí, vocês postam, marcam o melhor print. Leva aí um gel super incrível da avólia na sua casa. A avólia vai enviar pra você. Tá bom? Então, vamos começar nossa aplicação? Então, hoje a gente vai fazer a aplicação de fibra de vidro, tá? A fibra de vidro, avólia. Super linda, maravilhosa. Tá? A primeira fibra em rolo. Certo? Então, a gente vai fazer a aplicação de fibra de vidro hoje. Mas a gente vai focar bastante na nossa simetria, que é o lixamento técnico, que eu sei que muitas de vocês têm muita dificuldade nessa parte. Tá bom? Então, a gente vai começar fazendo a nossa aplicação. A gente vai começar fazendo a higienização, tá? Com o prep. Tá bom? Vamos fazer a higienização e começar a nossa preparação mecânica, manual e química. Certo? Lembrando, dúvidas, podem colocar aí, ó. No ladinho. Tem uma caixinha ali, tá? Vocês colocarem a dúvida de vocês e a gente tirar tudo. Quanto é dúvida que tiver. Certinho? Eu tô aqui pra isso. Tá bom? Então, a gente primeiro faz essa higienização, limpeza. Olha. Vou passar novamente. Dar uma guardada pra evaporar. E começar a nossa preparação mecânica e manual. Que é a nossa preparação combinada. Que a gente vai utilizar um motor e a lixa manual nos dois e vinte da volta. Tá bom? Então, a gente vai fazer primeiro a preparação mecânica com a broquinha setecentos e dezoito. Ó. Eu, gente, só trabalho hoje com três broquinhas aqui na minha mesa. Broca diamantada, cerâmica e tunstênio. Certo? A diamantada eu trabalho pra poder abrir porosidade e fazer preparação na unha natural. E a cerâmica eu já removo. Deixo a espessura bem fininha. E a de tunstênio eu faço acabamento, limpeza por debaixo das unhas. Geralmente é isso, tá? Eu vou mostrando pra vocês durante a live essas brocas. Certinho? Então, a minha unha tá aqui. Eu já vou começar a fazer a minha preparação. Eu gosto muito de... Antes de mais nada, além de ter feito a minha higienização, eu vim com uma lixinha mais fininha. Eu gosto de usar essa daqui, ó. A Slim 120, 150. Pra poder diminuir a minha borda livre. Então, eu venho... Deixo a minha borda livre, que é a extensão dessa minha unha. Bem redondinha. Isso vai facilitar na hora da aplicação. Deixo elas bem redondinhas. Retiro o pozinho. Eu uso essa escovinha aqui na mão, ó. Certo? As minhas estrelinhas que já estão aí... No terceiro dia comigo já estão apaixonadas. Mas pra quem tá chegando agora, é pra saber, né? Todo o passo a passo que eu faço. E agora a gente vai vir com a broquinha. Diamantada 718. Abrindo porosidade. E afastando automaticamente a cutícula. Lembrando. Toda vez que a gente estiver tratando, né? De cutícula, manhã natural. A gente precisa trabalhar com a velocidade de motor mais baixa. Tá? Nada de trabalhar com a velocidade muito alta nessa lâmina. Certinho? Pra não lesionar. É a nossa prioridade. Aí a gente vai vir aqui, ó. Levando. De um lado a outro. Trabalhando sempre. Deixa eu mostrar pra vocês o ângulo de ladinho. Como a gente vai utilizar a broca. Nesse ângulo aqui, ó. Muito cuidado pra vocês não trabalharem nesse ângulo aqui. E acabar lesionando essa lâmina. Como eu falei. Não é nossa prioridade acontecer isso. Então a gente vem. Com a velocidade mediana. De média pra baixa. E, ó. Abrindo porosidade. Sobre essa cutícula. Te preciso retirar o pó. Nada de assoprar. Ou passar o dedo em cima. Sempre utilize a escovinha. Ou um espanador. Como vocês preferirem. Tá bom? Mas jamais assoprar. Ou limpar com o dedinho. Certinho? Área da cutícula preparada. Eu já vou vir aqui. Com a minha lixa manual. 220. Porque é 220 de... Porque é uma lixa que tem menos gramatura. Ou seja. Mais fininha. Mais fininha. Pra gente não... É... Machucar também essa unha. Lesionar. Tá? Então eu vou vir aqui, ó. E venho passando com a mão super leve. Abrindo porosidade no centro e na ponta. Certo? Essa unha tava com alongamento. Pra quem já estava aqui, sabe? Né? Esses dias. É minha modelo. A modelo que eu treino. E uma dica que eu dou pra vocês. Tenham sempre essa modelo. Pra vocês treinarem. Fazer conteúdo. Certo? Então... Eu sempre tenho ela aqui pra poder eu tá fazendo... Essas coisas. Live. Conteúdo. E aí a gente tava com alongamento nas unhas. E a gente precisou remover. Removemos ontem. Pra poder a gente tá fazendo... Essas... Essas unhas pra vocês. Unha bem preparadinha. Porosa. É importante. Que esteja porosa. Tá? Pra que o produto tenha melhor fixação. Unha bem preparada. Tira todo o pó. Pra evitar contaminação dos preparadores. E a gente já vai vir com eles. Pode tirar a mãozinha um pouquinho? A gente já vai vir com eles aqui trabalhando em mesa. Então qual é a preparadora que você vai utilizar de... Trabalhar com desdrate. O nosso primer adesivador. Porque a minha modelo tem a temperatura, né? Bem tranquila. Mas se fosse uma cliente ou até mesmo a modelo tivesse sudoreza. Não soa demais. Transpira. A gente vai utilizar o primer ácido. Certinho? E o gel base. Ok? Então aqui vai ser a nossa linha de preparação. Certo? Desdrate, primer adesivador e o gel base. Vamos lá. A gente vai aplicar primeiro o desdrate. Sempre deixando a dica pra vocês aqui do papelzinho. Pra poder drenar as cerdas antes de colocar dentro do recipiente. Pra não contaminar os preparadores de vocês. Tá bom? Limpa direitinho. Tenho certeza que não tem nenhum pó. Eu venho... Opa! Eu venho aqui... E passo o meu desdrate primeiro. Retiro maior quantidade de produto. Das cerdas. No centro e nas laterais. Eu gosto de passar uma... Mais de uma vez, sabe? Tá desidratado. Desidratar o que já tá desidratado, sabe? Aí eu venho aqui, ó. Limpo as cerdas antes de colocar dentro do recipiente. Coloco. Evaporou. E bem rapidinho a evaporação. Logo depois a gente vai vir com o prime adesivador. Da mesma forma, retira a quantidade extrema que vem, né? Que fica nas cerdas. Pra não ter contato com a pele. E passo no centro. E nas laterais. Passou. Limpou as cerdas. Dê uma olhadinha pra ver se não tem nenhum pozinho. Retorna pro recipiente. E logo depois a gente vai utilizar o gel básico. A gente vem com ele. Com o meu gel não precisa limpar. A gente vem. Passa no centro. Eu gosto dessas cerdas. Porque ela é bem pequenininha. E aí ajuda. Aí eu fazer movimentos de vai e vem. E entrar nas anjuras. Pra sim. Ajuda ainda mais na fixação. Belezinha. Passei. Sempre tirando excesso. Porque não tem necessidade. Tudo certinho. Eu venho. Com a minha lumináriazinha de mão. Lumináriazinha. Capinezinha de mão. Ó. Vou contar até dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Retiro. E coloco lá na cabine. Isso assim. Pra segundinhos. Preparação feita. Como a gente vai fazer. A aplicação na fibra. O que eu vou fazer aqui. Eu já vou abrir a fibra. Dica. Quando você estiver fazendo aí ó. A sua aplicação com o seu cliente. A cliente avisou antes. De. Eu quero fazer a aplicação de fibra. Já corta as fibras. No tamanho mediano. É claro. Tá. Eu gosto de deixar ela já aberta. Mas como a gente tá em live. Então eu não abri. Eu só fiz cortar. Tá. Pra poder a gente abrir juntas. Certinho. Mas eu corto basicamente. Com o tamanho assim. Mediano. Certo. E faço a abertura dela. E deixo todas elas prontas. Dez tamanhos. Prontos. Ok? Vou vir aqui ó. Com um palitinho de laranjeira. Pra poder me ajudar. A auxiliar. Na abertura dessa minha fibra. Mas. Se você tiver. Uma espátula. Ou algo do tipo. E te ajudar. Você. Abrir. Essa fibra. Deixar ela bem abertinha. Porque isso. Vai te ajudar muito. É. É importante também. Tá certo? Aí a gente vai vir aqui ó. Segurar de um lado. Pra poder abrir do outro. Vou colocar assim ó. Deitadinha. E vou abrindo de um lado. Abro de um lado. Vai ficar parecendo um leque. Abro. Essa fibra aqui. Ela rende. Umas duas ou três unhas. A depender. Do leite da cliente. Se for um leite muito largo. Talvez uma volta. Mas com um leite bem curtinho. Dá pra fazer duas aplicações aqui. Somente com esse leite de zinho. Vocês acreditam? Aí depois a gente vai virar. Depois que tem efeito ó. Um lequezinho primeiro. A gente vira ao contrário. Eu gosto de abrir sempre nessa. Nessa agendinha da vó. Coloca a pinha de caderno. Então vai ficar mais durinha. Ela fica mais. Presinha. Eu seguro do outro lado. E faço a abertura do outro também. Aí é interessante que a gente faça isso antes. Por quê? Pra poder a gente economizar o nosso tempo. Diminuir ainda mais o nosso tempo de mesa. A mão gente é leve. Isso vai te ajudar. A deixar essa fibra muito mais alinhadinha. Tá vendo que essa partezinha ainda tá aberta? Vamos alinhar ainda mais. Olha. Deixa ela toda certinha. E eu gosto de dar uma analisada antes de eu dar sequência. Por exemplo. Posso virar o contrário novamente. E ter certeza de que tá tudo ok. Seguro. Direitinho. E com a mão bem levinha eu dou sequência. Prontinho. Coloco o paletinho em cima pra poder segurar e ela não grudar na minha luva. Porque é super normal acontecer. Opa. Eita. Voou, voou. Ok. Ó. Abertinha. Deixo aqui do lado. Já tinha feito a minha preparação. Certo? E agora a gente vai novamente aplicar o nosso geobase pra poder aderir a fibra. Pode vir a mãozinha. Então eu vou vir aqui, ó. E vou aplicar novamente o meu geobase. Certo? Eu aplico em toda a unha. Eu não aplico somente da metadezinha pra baixo não. Porque eu acho que dá um alto relevo. Eu não gosto. Então eu venho e aplico em toda a unha. Certo? Vai ser uma camadinha um pouquinho a mais agora. Passo em todos os cantinhos pra aderir certinho. Tá? Faço uma caminha com um pouquinho mais de gel. Certo? E venho com a minha fibra. Deixa eu pegar ela aqui. E aplica. Venho com a minha fibra assim, ó. Pode ligar o indicador segurando. E aplico. Vou ajudando com o palitinho de laranjeira a adesivar a minha fibra. As partezinhas que sobrar, estrelinhas, uma dica pra vocês. As partezinhas que sobrar, o que é que vocês vão fazer? Não vão mexer agora. Porque às vezes o que é que acontece? Vocês vão tirar essa sobra enquanto tá molinha. E o que é que acontece? Quando vai tirar bagunça tudo. então você vai fazer o que? Você vai deixar essas sobras. Vai secar. De preferência com a a cabinezinha portátil de mão mesmo. Dez segundinhos. E depois você vai retirar esse excessozinho que ficou nas laterais. Assim vocês não vão bagunçar a fibra de vocês. tá? Dez segundinhos. Retiro. Tá presinha? Então eu retiro o excesso que ficou. E assim vocês não bagunçam a fibra de vocês. Perfeito? Vamos à sequência. eu venho aqui agora e camuflo essa fibra, tá? Com o mesmo gel. Gel base. Eu venho e vou camuflar ela todinha nessa região. Deixa eu pegar mais. Camuflando. Toda essa fibra eu só passo somente nessa região. Não puxo até a borda ali. Certo? Camuflo direitinho. E vou colocar lá na minha cabine agora 60 segundinhos. por favor. Dezesse segundinhos. Quando sair a gente já faz o formato e dá sequência dos nossos próximos G's que é o gel hard e assim por diante. Vocês têm alguma dúvida minhas estrelinhas? A estrelinha falou eu sou no design. Tô olhando aqui as caixinhas, tá? Sou no design. O meu sonho é usar a linha completa da vólia mas não tem condições de estrelinha. não é possível. Deixa eu te dizer tem agora a linha sachê você viu? A linha de sachê ela é mais conta né? E você com certeza consegue fazer várias aplicações trabalhando com esses conteúdos que eu tô passando pra você aqui. Então a gente vai focar bastante em controle de produto e tudo mais. Tá bom? A gelinha perguntou vai ter aula pra quem quer aprender a tirar o gel no caso remoção? Não. Mas a gente pode marcar lá no meu perfil se vocês seguirem, tá? eu posso tá fazendo uma live pra vocês de remoção o que é que vocês acham? Hein? Ativar os comentários um pouquinho deixa eu ver aqui Ravine Ravine é o nome, né? Ravine por favor entre em contato com o SAC da VOL inclusive eu coloquei até no meu perfil também tá? É, tá branco tá branco porque tá lá na cabine mas a gente já voltou perdi o começo fica tranquila que eu recapitulo pra vocês estrelinha te ajuda ó a gente fez das ordens dos produtos pronto perfeito eu vou te ajudar agora tá? vou recapitulando pra você ó a gente vai fazer o que aqui? nós já vamos fazer a aplicação dos nossos próximos produtos que é o Ravine mas antes de qualquer coisa a gente vai recapitular aqui juntinho, tá? olha gente essa camuflagem que linda vamos lá a gente fez o que? nós fizemos a preparação mecânica manual manual e química então a gente utilizou motor com broquinha 718 depois lixa manual 220 e volha logo após a gente fez a preparação química que utilizamos desidrate primers geobase colocamos catalisamos 10 segundos primeiro com a lanterninha logo depois 60 segundos na cabine certo? ao retornar fizemos mais uma capinha de geobase com a fibra já aberta fizemos a aplicação colocamos na cabine retornamos e fizemos a camuflagem e estamos nesse ponto agora certo? esse momento é que a gente escolhe o que a gente vai fazer por exemplo vou fazer uma alma onde a gente já corta o formato para poder otimizar o nosso tempo vou fazer uma square que é a quadrada estileto bailarina enfim a gente já corta também o que a gente quer, tá? a gente vai fazer uma quadrada porque a gente vai focar na nossa simetria o nosso lixamento vocês acreditam que é o formato mais difícil de fazer? que é o quadrado? pois é então por isso que a gente vai focar bastante hoje nesse lixamento nessa simetria no quadrado fora isso gente eu trouxe essa técnica porque eu sei que vocês tem muita dificuldade em fazer por exemplo uma quadrada perfeita na fibra porque a fibra é finila né? acontece muito disso da fibra é finilar então eu trouxe dicas pra vocês hoje focadas nela tá bom? ó a gente vai trabalhar agora com um cortador de unha mesmo pra poder cortar ou pode ser um alicate também bem amolado tá? pra poder fazer isso a gente vai vir aqui ó e vai cortar o tamanho basicamente que a gente vai utilizar gente eu gosto do cortador porque ele vem bem amoladinho e aí ele me ajuda muito eita corto toda certinha ok tá cortadinha o tamanho a gente já vai fazer a nossa borda linda preste bastante atenção nessas dicas que eu vou dar agora essa daqui de fato vai transformar aí a vida de vocês na mesa principalmente quem tem dificuldade com essa fibra que não é pra ter gente a gente tem soz super incrível aí tá? e que ajuda muito a gente ó eu vou trabalhar agora com gel hard certo? pra poder a gente tá fazendo a nossa borda livre lembrando gel hard tem uma sensação exotérmica mais alta então esquenta né? ele foi feito pra poder aplicar apenas na borda livre então não passe em cima da lâmina dessa cliente porque ela pode trazer um desconforto maior certo? então o que a gente vai fazer aqui nós vamos passar apenas na borda livre que é borda livre de novamente recapitulando pra vocês a borda livre é a extensão da unha então essa partezinha que tá esbranquiçada aqui ó é a borda livre é aonde a gente vai passar o nosso gel hard tá? em toda e qualquer técnica a gente só vai passar o gel hard na borda certo? eu vou vir aqui ó com o meu gel uma pequena quantidade nesse momento ó mas caso você sentir que precisa não tem problema nenhum mão super leve vou lá nos cantinhos e passo o meu gel hard atenção hein que agora que vem o pulo do gato aqui ó vou passar com a mão super leve e o que é que eu vou fazer? eu não vou bagunçar minha fibra não o que é que eu vou fazer aqui? eu vou colocar um segundo na cabine com cuidado pede bastante cuidado dessa cliente um segundo um segundo tirou porque um segundo de que a minha fibra ela vai ficar estabilizada preste atenção ó como ela se estabilizou ó tá vendo? e aí eu viro ao contrário e com isso a minha fibra ela não vai afunilar tá? eu venho por baixo agora e termino a cura né? aplicação e cura do meu gel o que vocês acharam dessa dica? me contem isso ajuda muito cuidado dá pro produto não pegar meio por níquel que é a camada já que deve desfoca isso aqui embaixo ó a pelinha certo? e depois eu gosto de vir ó novamente com o pincelzinho só sujinho e passar por cima ó que maravilha e ela não afunila mesmo fica parecendo uma tip né? arrasou aí a gente vai colocar agora na cabine três segundos apenas somente três se passar de três vai secar muito ficar durinho vocês não vão conseguir curvar pode tirar vou vir com o meu alicatezinho aqui ó vou colocar aqui ó próximo a ponto zero mas com muito cuidado só foco na bola livre e vou fazer minha pré curvatura linda linda arrasou? arrasei não foi? ai porque afunila quando aplicamos o gel às vezes vocês aplicam em muita quantidade coloca a força na hora de aplicar ao invés de abrir a fibra vocês fecham a fibra e aí acaba afunilando gente não é pra fazer isso ó três segundinhos fiz minha pré curvatura vou retornar pra cabine novamente agora 120 esses três segundos minhas estrelinhas é apenas pra gente dar um aquecimento nesse gel é o gel hard exatamente é o gel hard esses três segundos é só pra gente aquecer moldar e depois a gente terminar a cura tá? o gel da avólia abre curvatura vocês vão ver que eu só trabalho apenas com uma curvatura única eu fiz essa pré curvatura aqui vocês não vão ver mais colocando presilha pinçar nada do tipo e eu trabalho assim em mesa tá? eu amo esse gel também viu estrelinha glauce eu amo demais amo demais amo demais tá? tô aprendendo a fazer fibra com você Bia falou eita eu me sinto importante viu? tá? então lembrando lembrando toda vez que a gente vai fazer é a nossa fibra como é que a gente vai fazer do jeitinho que a Pró aqui tá ensinando a gente vai colocar vai botar um segundinho tá? na cabine retornar e terminar a aplicação assim a gente vai evitar com que a fibra dê aquela finilada tá? eu vou comprar um alicate desse você vai amar eu gosto de utilizar ele mas o que a pinça gosto bastante maravilha então pronto vai sair da minha cabine vou desativar um pouquinho pra poder a gente conseguir enxergar e aí a gente já vai começar a fazer a nossa decoração eu vou fazer baby boomer pra vocês vocês gostam de baby boomer eu vou ativar de novo porque eu tenho que ver vocês falando que gostam que é uma decoração super linda né? então a gente vai fazer agora a aplicação né? a decoração de baby boomer então a gente vai utilizar o classic blank eu sou apaixonada por esse gel velho eu amo o gel da vola ele não abre não abre mesmo ó a gente vai utilizar o gel classic blank e o classic cover vai ser essa junção aqui e de quebra nós vamos utilizar o classic clear quem aí tem dificuldade na baby boomer manchar é um bom momento pra vocês tirarem print hein? arrasem no print pra vocês estarem o que? concorrendo um gel volha na sua casa a volha vai enviar pra você tá? o melhor print vai receber um gel volha aí na sua casa e lembrando gente teve muita gente que me perguntou sobre o time da estrelinha que é o nosso curso online que tá pela condição especial apenas hoje tá? a gente tá finalizando hoje essa condição especial certo? de 49,99 o nosso curso online apenas 49,99 então você que quer aí fazer parte tá? do nosso time da estrelinha online que tem as técnicas a abordar geonatipo fibra de vidro molde F1 molde russo acrílico decorações formatos e muito mais tá? aí já tem mais aí de 15 aulas aí disponíveis pra vocês e nós temos sempre atualizações dentro desse online de como é que eu faço pra poder estar dentro desse online vocês vão entrar no meu arroba Diana Funtz Neo Designer lá no link da bio vai fazer o que? vai se inscrever por apenas 49,99 vai ter esse conteúdo e muito mais disponíveis pra vocês tá? a gente tem um grupo exclusivo que só vai estar disponível também pra quem tá fechando com essa condição especial de 49,99 dentro desse grupo do Telegram a gente tem material didático a gente tem lista de material certificado e muito mais além de suporte vitalício e também acesso vitalício a esse curso por 49,99 apenas 49,99 pra quem entrar em contato comigo agora pelo arroba Diana Puts Neo Designer tá bom? então a gente vai começar a fazer a nossa decoração aqui que também está dentro do nosso online fora ela outras outras decorações mais lindas ainda a gente vai vir aqui com ele com o gel classic blanche eu sou apaixonada por esse gel viu? aí eu venho aqui ó e vou fazer a minha borda pra eu já tá fazendo a minha decoração vou vir aqui primeiro com uma camadinha fininha e vou dar uma cozinha aqui na minha ponta ó vou vir com ele vou aplicar a camadinha do meu blanche com a mão bem levinha e vou dar uma esfumadinha pra baixo aí eu vou colocar lá na cabine agora 60 segundos quando eu retornar eu já vou fazer um ponto de tensão então eu vou utilizar um pouquinho mais de produto nessa minha ponta certo? deixa eu ajustar aqui que ficou um pouquinho sem gel a gente vai colocar lá na minha cabine por 60 segundos coloca lá por favor quando retornar a gente já vai trabalhar com o ponto de tensão o que a gente vai fazer? a gente vai vir aqui ó com o pincelzinho e vai ó fazer movimentos pra fazer a bolinha pegar a bolinha e fazer o nosso ponto de tensão ó essa bolinha aqui que a gente vai aplicar na ponta pra gente dar ainda mais cor pra fazer a nossa baby certo? e depois a gente já vai fazer o nosso leito com o classic curve e depois eu vou trazer o ponto do gato pra vocês pra gente baixar atenção em cada detalhe hein? quem aí tá com produtinho em mãos e pode reproduzir essa lindeza é outra dica aí pra vocês estarem levando esse sorteio eu olho eu sou bem focada nesses detalhes pode vir eu sou bem focada nesses detalhes viu? então prestem bastante atenção aí porque vocês podem tá aí levando o gel vou olhar na casa de vocês ó vou vir aqui com um pouquinho agora mais de gel e vou levar aqui ó de uma lateral a outra fazendo a minha bola eita tem um pouquinho de glitter aqui ó retirei o glow querendo aparecer vou vir aqui e dou sequência as minhas laterais e logo depois o que é que eu faço de eu puxo esse gelzinho para baixo deixando ele bem demarcadinho aqui ó fazendo o nosso degradê tem um pouquinho faltando coloca mais e a gente dá sequência como colocamos mais gel vamos colocar agora quantos segundos de ir na cabine 60? não vamos botar 120 na cabine colocar por favor 120 para poder curar totalmente esse gel certinho? e depois a gente já vai fazer na sequência a aplicação dos outros gels vou ativar os comentários vocês tem dúvidas estou aqui para ajudar você morada da dai acabou de me seguir se o loja new style me seguiu também sejam bem vindas viu gente entre mesmo no meu perfil lá eu dou várias dicas certo eu deixo vários tutoriais conteúdos de alta qualidade também tá faço lives deixo todo meu dia a dia lá para vocês de fato vocês vão me conhecer ainda mais lá no meu perfil a Estrelinha perguntou menina cheguei agora é na fibra sim a Estrelinha perguntou você mesma faz suas unhas sim elas estão aqui já precisando de mano mas eu mesma faço que linda maravilhosa Carol Chaves maravilhosa é você Carol minha amiga maravilhosa faz uma live mostrando como faz essa unha que tá na sua mão eu fiz ontem você acredita só que eu fiz na quadrada molde F1 mas o que você vai fazer você vai me seguir entendeu porque no meu Instagram também geralmente eu faço lives e aí quem sabe você pode aprender também lá apesar de ter muito conteúdo a Estrelinha falou medo das brocas como assim como assim não pode não pode não pode não pode a Estrelinha falou pulou meu comentário cadê Estrelinha é muito comentário vai subindo vai subindo a Jana falou sim menina a Jana Pontes tem muito conteúdo já melhorei muito com ela ai que maravilhosa essas são minhas Estrelinhas com certeza deve ser Estrelinha até do time da Estrelinha vamos gente vamos comigo vocês vão amar vocês vão amar ai ó saiu da minha cabinha agora eu já vou trabalhar com o meu Classic Cover mas pode ser contra o Cover pode ser contra o Contro Lude pode ser o Classic Pink pode ser como vocês se preferirem tá depende muito do efeito que a sua cliente você gosta certinho a gente vai trabalhar aqui com o Classic Cover ela vai ter diversidade de cores de gel de alta qualidade então de fato me dá um carregadorzinho por favor então de fato vai é ajudar bastante eu venho aqui ó com esse gel e primeiro eu vou focar e retirar e retirar essa marcação do branco certo passo e dou uma espumadinha pra baixo cabine coloca lá rapidinho 60 segundos segundos quando sair a gente já vai fazer a área da cutícula desse jeitinho a gente não vai perder o nosso degradê tá com o nosso gel vai sair da minha cabinha eu vou fazer a minha região da cutícula com o mesmo gel tá só com uma quantidade um pouquinho a mais pode tirar eu vou vir aqui agora ó foque aí nesse passo a passo na minha área de cutícula gente foi muito conteúdo na boa a gente já tá no terceiro dia e falta fôlego pra vocês aí que eu posso perceber porque de fato foi muito conteúdo daqui passado vamos colocá-la agora lá na cabine tô achando que tá faltando um pouquinho de produto aqui do lado vou refazer opa vou colocá-la na cabine pode botar 120 segundos e logo depois eu vou vir com o meu transparente o pulo do gato vai ser esse aqui o meu transparente eu vou mostrar pra vocês de ladinho a importância de vocês aplicarem um gel transparente é como se vocês estivessem encapsulando o degradê que a gente fez com o branco e com o classic cover tá tá branquinho porque tá na cabine vou deixar um negocinho aqui pra vocês verem tá bom então é como se fosse um encapsulamento dessas duas cores que a gente utilizou e o que é que acontece se às vezes vocês não encapsulam lixam demais e acaba retirando esse degradê que a gente fez e quando a gente encapsula a gente já tem uma segurança a mais a baby boomer não marcar tá é a estrelinha falou qual broca você usa pra acabamento você vai ver já já eu vou mostrar já já pra vocês vocês já tiram o print tá bom a estrelinha daiv falou entrei pro time da estrelinha ontem seja bem vinda estrelinha pois é o time da estrelinha é o nosso curso online que tá com investimento de 49,99 só que já está finalizando as vagas então você precisa entrar em contato agora mesmo com a gente tá e fechar a sua vaga pelo link lá da bio do meu instagram de anapontes neodesign certinho qual foi o tempo que você deixou na cabine agora a estrelinha perguntou jéssica deixei 120 segundos jéssica qual broca você usa pra fazer manutenção quando a gente vai finalizando drica novamente faz aqui se caso eu me esquecer pra poder a gente conversar um pouquinho mais sobre manu tá bom eu chamo de manu gente é manutenção qual o número do pincel nossa tu me pegou hein eu acho que é o número 03 isso aqui é língua de gato língua de gato pincel ó esse pote é lindo né estrelinha eu também tô apaixonada já já tá disponível né pras meninas disponível vai fazer a tip quando eu não acredito que você perdeu a tip estrelinha não acredito mas deixa eu te falar uma coisa um segredo nosso aqui tô querendo amanhã fazer tip de novo porque eu acho que vai ajudar vocês bastante o que é que vocês acham essa técnica é só para baby boomer no caso do encapsulamento como é porque sim vocês podem fazer pra baby baby color também ou até mesmo deixa eu ver a mãozinha pra mostrar pra elas ou baby glitter gente vamos lá vamos lá hein vamos lá vamos lá vamos lá ó prestem atenção prestem atenção pulo do gato agora vocês entendem que se eu vim agora e lixar eu vou acabar retirando mais produto daqui do que daqui porque aqui eu vou precisar lixar né que tem um alto relevo é como se tivesse faltando o produto então o produto que tá faltando é o produto que eu vou aplicar o meu clear ó atenção hein ó vocês estão vendo que tá faltando produto e aí eu vou encapsular e assim eu não vou perder a minha decoração além de deixar ainda mais a minha minha simétrica eu vou encapsular a minha decoração e vou deixar ela estruturada de forma correta olha essa elevação que linda e a gente vai vir aqui ó rectinho onde está faltando o produto e vai aplicar o clear certinho vou vir aqui com o meu gel clear agora classic clear e vou aplicar na minha ponta vou vir aqui e vou aplicar o meu gel clear cheio de glitter por baixo essa minha vida de meio design eu amo eu amo glitter né gente eu amo sou apaixonada por glitter então e as minhas dentes também estão me virando eu já fiquei cheio de glitter ó vou encapsular aqui a minha ponta deixo deixo as minhas laterais também simétricas pra eu lixar bem pouco e deixar a minha estrutura perfeita ó vamos rapilar na cabine pra não escorrer coloca lá a gente vai colocar agora 120 segundinhos quando quando sai da minha cabine é o momento da gente começar a fazer o nosso lixamento tenham cuidado com o pincelzinho de vocês limpem eu gosto muito de utilizar o prep também pra poder limpar o meu pincel tá excesso de produto em próxima cabine próxima luz solar próxima luminária lugares quentes pode secar o seu pincel tá pode secar o seu gel então muito cuidado tenham cuidado nesses detalhes também tá bom e aí quando sair da cabine eu já vou começar a preparar aqui pra poder lixar então sejam organizados na mesa de vocês é o momento de a gente utilizar as lixas então a gente retira que a gente utilizou o gel os preparadores né tudo até porque sobe um pó e também pode contaminar os seus preparadores tá o seu gel então a gente tem que ter muito cuidado gente sejam organizados em nada detalhe que isso ajuda bastante aí a gente vem ó limpa tudo direitinho deixa tudo organizado pra próxima etapa qual é a próxima etapa? as minhas lixas então vou vir aqui com as minhas lixas vou deixar elas disponíveis aqui porque a gente vai utilizar ó e a gente vai começar a lixar as lixas que a gente vai utilizar lixa 100 lixa 120 150 lixa 220 certo? são as lixas que a gente vai utilizar aí mesmo tá bom? vai sair da minha cabine eu vou retirar minha gominha que fica dica pra goma também tá? eu vim fazer movimentos circulares tá? na hora de você retirar a gominha pra não ter contato com a pele da sua cliente então a gente vai vir aqui com papelzinho ou prep eu geralmente não borrifo diretamente na unha eu borrifo no papel e depois eu venho fazendo movimentos para baixo não faça esses tipos de movimento ó pra o produto não deixe ter tanto cuidado nada pro produto não encostar na pele e na hora de limpar a gente faz isso? não a gente vem aqui ó e limpa para baixo evitando com que o produto tenha contato com a pele certinho? limpamos retiramos toda a goma e começamos o nosso lixamento agora o foco maior hein? vou para vocês que é nosso lixamento técnico eu deixei ainda uma espessura um pouquinho a mais pra gente focar em cada detalhe do lixamento técnico gente quando vocês estiverem iniciando ou até mesmo já é profissional da área mas ainda tem alguma dificuldade no lixamento na simetria tem uma canetinha assim ó que é bem legal pra vocês marcarem esses pontinhos aqui ó que é onde a gente vai fazer o lixamento das paredes laterais que é esse primeiro pontinho esse é o nosso centro certo? e aqui é o finalzinho das minhas paredes quem é minha estrelinha sabe que eu gosto de simplificar a teoria porque de fato a gente precisa disso de conteúdos simplificados e eu simplifico tudo aqui pra melhor entendimento de vocês então como é que a gente vai fazer primeiro o nosso lixamento? a gente vai lixar a nossa ponta sempre deixando a nossa lixa reta eu gosto de trabalhar com a ponta uma lixa com gramatura mais alta ou mais baixa no caso que é a gramatura mais grossinha tá? então a gente trabalha com a lixa sem da avólia que a gente vai retirar essa borda então a gente vai deixar o tamanho que a minha cliente quer nesse momento lembrando toda vez que a gente for fazer a aplicação a gente deixa a extensão maior do que a cliente pediu um pouco pra que quando a gente lixa a gente tenha o tamanho que a cliente pediu certinho? então eu vou trabalhar primeiro com a lixa sem pra poder já manter aqui o tamanho que a minha cliente quer vou deixar aqui a minha escovinha nos meus três últimos dedos pra poder lixar e limpar com o meu pozinho né? então eu vou vir aqui com a minha lixa super reta não é nesse ângulo não é nesse é reta vocês colocam assim em cima da mesa você vai ver a lixa reta é o jeito que vocês vão subir e vão colocar na unha certo? lixa a ponta deixa eu chegar um pouquinho mais pra frente a mão deixa eu botar um pouquinho mais assim vou lixar a minha ponta primeiro vou tirar aqui lixa aqui a minha ponta figurando sempre a unha né? da minha cliente não deixem não deixem essa unha solta porque olha o que faz e traz um desconforto terrível pra cliente então trabalhem segurando sempre o dedinho da cliente outra dica gente quando estiver no atendimento sempre deixe fazer esse lixamento contínuo ou seja se eu tô fazendo a ponta aqui eu faço a ponta de um dedinho depois do outro do outro e do outro e do outro ou seja eu deixo as minhas unhas super alinhadas pra elas ficarem uniformes no final não façam lixamentos total em uma unha apenas depois lá pra outra isso vai deixar a unha totalmente diferente porque o ângulo que você tá utilizando de uma certa unha talvez você não utilize da outra a força que você tá utilizando que não é pra ter força mas enfim as vezes a gente coloca muita força em um certo lixamento que a gente vai fazendo o outro as vezes não é da mesma forma mesmo ângulo mesmo jeito que você fez então sempre faça ponta de um dedo e assim dando sequência aos outros dedos pra que a gente tenha lixamentos uniformes certinho? então eu lixei minha ponta tô deixando ela bem alinhadinha eu vou voltar pra minha ponta ainda eu gosto sempre de voltar novamente eu já venho com a lixa dos enzivites eu gosto muito de utilizar pra fazer a minha parede lateral que é o primeiro pontinho aqui que a gente marcou tá? marcou um pouquinho aqui mas é um negócio quando a gente vai lixando sai então eu gosto de trabalhar porque geralmente a lateral e a área de cutícula são as áreas que tem menos produto então não tem necessidade de utilizar uma lixa com gramatura mais grossa pra gente não remover no lugar de a gente moldar tá bom? então a gente vai vir aqui com a lixa 220 na minha lateral na minha marcação que eu fiz e deito um pouquinho a lixa sobre a unha deixa eu fazer isso e lixar lixa lixa lateral paro para analisar nunca leve o lixamento direto sem parar pra analisar porque você pode lixar o que não é pra lixar tá? então eu volto e lixo mão levinha tá exatamente em cima tá vendo a marcação da minha bolinha que eu fiz logo depois eu retorno e vou pro outro lado ó seguro a unha e vou lixando aqui eu já começo a deixar minha unha totalmente simétrica porque pra mim a simetria maior é dessas paredes laterais e aqui eu tô fazendo uma quadrada tá? porque tem pessoas que trabalham com quadreirina e é super normal também tá bom? mas quando eu falo de quadrada eu gosto da quadrada quadrada ou seja ponta lateral reta tá? mas isso vai muito de gosto da cliente e também da profissional certinho? então eu vou vir aqui ó novamente tenho certeza que tá tudo ok continuo seguindo pra poder deixar as minhas unhas super quadradinhas depois disso nós já vamos trocar a nossa lixa nós já vamos utilizar qual? a lixa slim 120 150 que é a lixa que a gente vai vir aqui ó aqui embaixo pra gente lixar se o governo alguma inclinação incorreta ou algum produto em excesso esse é o momento da gente retirar e eu gosto também de passar na lateral mais puxada pra borda livre essa lixa ó do outro lado a gente vai fazer o mesmo trabalho ó certinho e depois eu sempre gosto de dar mais uma analisada direitinho gosto de virar meu dedinho contrário nós temos uma espessurazinha aqui pra poder retirar né deixar ela bem alinhadinha eu gosto de virar minha mão contrário pra poder alinhar também outros ângulos lembrando todas as nossas clientes merecem ter unhas simétricas de todos os ângulos a gente para analisa olha de outro lado olha de outro ângulo e vai lixando pra gente ter o resultado que a gente almeja certo depois minhas estrelinhas a gente tem feito a ponta lateral final de paredes e ponta de outro ângulo nós vamos fazer o nosso centro então eu venho aqui com a lixa reta totalmente retinha aqui ó e passo aqui certo lixo a minha ponta meu centro na verdade desculpa não vou ter medo de lixar porque eu encapsulei o meu degradê então eu não vou perder esse degradê aqui depois de eu ter lixado o meu centro eu vou lixar a minha lateral subindo eu vou mostrar pra vocês depois de ter feito esse lixamento como é que fica na frente tem muita gente que fala assim de ir eu não sei quando é que eu devo parar no meu lixamento às vezes eu acabo lixando demais o que não deve né e qual é a dica que eu dou sempre parem analisem essa unha de frente essa unha ela precisa ter um formato cilíndrico redondo até se você pegar com o dedinho assim você vai sentir que tem uns pininhos né então a gente precisa ver essa unha totalmente cilíndrica redonda então eu sempre olho de frente quando eu tô lixando lixo para o olho lixo para o olho então eu faço isso pra poder eu ter de fato noção de onde é que eu tô lixando se eu vou precisar lixar mais se eu vou precisar lixar menos enfim tá logo depois gente eu gosto de vir na minha região da cutícula e depois dando acabamento de fato na ponta então eu vou vir aqui ó fazer um seixo deixa eu mostrar pra vocês que é de fato um seixo do jeito que eu seguro a lixa ó vou dar uma inclinadinha aqui na minha região da cutícula vou fazer isso pra poder eu passar lixo aqui nessa região tá o meu lixamento ele é basicamente 95% manual eu gosto muito porque quando eu iniciei eu não tinha muito assim acesso ao motor né na época os motores não eram de alta qualidade como é hoje né alta potência na minha época tremilicava muito os motores né então eu não tinha muito acesso com uma pelinha aqui eu não gosto de tirar com o alicatezinho pra não machucar eu vou retirar depois então na minha época não tinha estrelinhas não tinha motor então eu me adaptei a esse tipo de lixamento e todas as minhas alunas amam demais porque as pessoas acham que demora mais que nada um acabamento totalmente diferente personalizado traz um resultado diferente tá mas eu não tô aqui pelo amor de Deus julgando quem trabalha com motor não tá bom eu digo sempre que o método que é certo é o que dá certo pra você eu sou muito dessa tese eu foco muito nessa teoria aí agora a gente vai vir aqui ó com a lixa reta e vai passar em toda essa ponta mas vai ser reta mesmo não é pra fazer isso aqui ó tá não é pra fazer isso a gente vai lixar ela reta de um cantinho a outro tá vou vir aqui ó e vou lixar toda essa minha pontinha vou passando a minha lixa lixando ela toda lixei parei e analisei tô vendo que a lateral aqui ainda tá mais dá um pouquinho foco bastante pra retirar esse a mais que tem se lixando e a unha ela já vai se transformando já vai ficando bem simétrica bem certinha olha ó bem simétrica bem retinha e eu vou abrir os comentários pra vocês me dizerem o que vocês estão achando se tem alguma dúvida pra poder a gente tirar tá que máximo ter vocês aqui ó e a gente dá sequência tá big fest falou linda marian é marian né mirian desculpa falou perfeita ai que máximo a estrelinha falou tô amando fico feliz fico feliz ó aí a gente dá sequência lixando perfeita perfeita que bom que bom a estrelinha falou amei tenho muita dificuldade na quadrada e a sua técnica é muito top que bom que bom a estrelinha falou qual o segredo pra não machucar a pele quando lixar quando a lixa vier pra você tira a mãozinha pra mostrar pelas aqui quando a lixa chegar pra você ela tiver nova pega uma outra lixa e ó passa nessas quinhinhas ó pra poder você retirar o corte dessa lixa e não machucar tá bom ó certinho desse jeito você tira o corte da sua lixa e ela não corta ela não machuca tá é a gelinha falou você já fez acrílico tem no nosso online gente que tá por apenas 49,99 tá pra poder adquirir é dentro do nosso da nossa desculpa no meu instagram tá um link da bio tá é só vocês clicarem no link da bio e já garantir a vaga de vocês lá dentro do nosso online não tem acrílico e muito mais que bom que bom que vocês estão gostando vamos lá vamos voltar já já ativo novamente pra poder a gente conversar mais tá bom e aí pronto eu dou sequência ao meu lixamento alinho tenho certeza que tá tudo ok e depois a gente vai vir aqui ó com o motorzinho broquinha vou tirar a mãozinha pra mostrar pra elas broquinha de desculpa de tumistênio eu ia falar de diamantada ó essa broquinha aqui ó tumistênio olha a gente vai passar fazendo o acabamento na cutícula de qual é o ângulo que eu uso pode vir qual é o ângulo que eu uso o mesmo ângulo que a gente fez a preparação é o ângulo que a gente vai utilizar pra poder tá fazendo o acabamento então a gente vai vir aqui ó nesse ângulo nem muito alto nem muito baixo tá vou vir aqui ó deixa eu chegar um pouco pra cá além de remover todo e qualquer produto encostado dando um acabamento deixa eu trocar aqui deixa eu trocar aqui deixa eu trocar essa broquinha essa daqui ó vem aqui eu vou vir aqui ó e dando todo acabamento na minha região de cutícula eu gosto de vir aqui virar a roupa comprar abrir um pouquinho a bochechinha ó e dar acabamento tudo bem e agora eu vou trocar a minha broquinha porque eu vou fazer essa minha espessura eu vou deixar ela mais fininha então eu vou trabalhar com essa broquinha aqui ó que é a broquinha de cerâmica mas pode ser a broca da sua preferência tá pode ser a broca de turnstang também como você preferir deixa eu vir aqui agora ó inclina para baixo a broca tá não é assim ó deixa eu desligar pra mostrar pra vocês vocês não vão entrar com a broca assim ó deixa eu virar de lado assim ó vocês vão entrar com a broca assim inclinadinha não é reta tá é espessura de ponta fina lembrem disso inclinei pra baixo fiz a minha ponta quem lembra que eu fiz curvatura única que eu não utilizei eu não utilizei presilha é o poder já da avó olha sério sensacional vou virar minha mão ao contrário novamente eu vou utilizar minha broca de quimstênio pra eu fazer o que pra eu poder limpar por baixo e dar um acabamento também que é super satisfatório pra cliente também tá olhando aqui ó e faço essa limpezinha cobalha vocês focam nesses detalhes quando vocês estão com a cliente de vocês deixa eu ativar os comentários me digam que eu foco em cada detalhe pra trazer ainda mais atendimento incrível e um trabalho super ai gente que máximo que bom que vocês estão gostando eu tô muito feliz sabe que broca é essa peraí que eu vou te mostrar peraí 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 pode virar tirar a mãozinha deixa eu mostrar pra deixa eu limpar aqui tá o broquinho porque sujou um pouquinho vou demonstrar pra vocês tira em pente gente dessa broca a churininha falou dá pra fazer baby boomer com control com vai dar sim depende muito do gosto de cada uma ó essa é a broca tô ensinando tá a estrelinha fabiola falou adquirir o curso estou amando bem vinda ao time que bom que você gostou pois é gente nosso time da estrelinha tá por 49,99 apenas pra quem entrar por esse arroba dianapontesneildesign tá ó volta aí a mãozinha vamos só confirmar que tá tudo ok depois que a gente faz a curvatura e limpa a cor de baixo às vezes fica né alguma coisa faltando passar lixa e aí eu gosto de voltar pra poder ter certeza que tá tudo ok sejam gente bem focadas nos detalhes porque é isso que traz a cliente de volta inclusive eu ensino isso também no meu online nos meus presenciais porque não é apenas ruim não tá é um atendimento personalizado é você de fato atender a sua cliente bem entender o que de fato a sua cliente quer pra poder você entregar pra ela a mais ainda do que ela espera entendeu tudo isso eu ensino as minhas estrelinhas que de fato faz total diferença o foco não é apenas minhas não certinho eu gente não trabalho com lixa bofem tá então eu depois que eu finalizo esse lixamento deixa eu só dar uma analisada aqui ao contrário pra poder ver se tá certinho depois que finalizo esse lixamento eita saiu um pouquinho da câmera desculpa depois que eu finalizo esse lixamento ainda mais trabalhando com a lista 220 tá tudo lindo só correr pro braço passar o top coat super top ó já foi vamos limpar agora eu vou limpar com o prep e com o meu granates como eu falo sempre eu nunca jogo o prep diretamente na unha eu sempre coloco no papelzinho depois eu limpo ó aí vocês podem cutilar eu gosto de cutilar antes do meu top coat tá meu degradê tá super intacto aqui lindíssimo deixa eu tirar essa pelinha aqui que está me agonizando tirei um pouquinho da câmera aqui só pra poder enxergar viu gente porque não fica uma boa posição pra passar o alicate já pensou arrancar um bife ao vivo aqui na live da vó olha dê-me livre vocês vão me defender gente se acontecer isso aqui Deus é mais ó depois a gente só vem e finaliza chama já pra vocês tá vendo bem alinhadinha a gente vai vir agora e vai passar o top coat lembrando vocês podem passar o top coat que vocês quiserem a vó ela tem diversidade de top coat se eu passei esses dias todos top coat e clear vamos passar o dígril vou passar aqui ó o vamos passar esse aqui ó o gold vamos passar o gold vou vir aqui ó na pontinha primeiro ó que tá coat lindo depois eu vou subindo pra eu não levar excesso pra cutícula vamos passar um olhinho de cutícula e vou mostrar os detalhes pra vocês quem já correu pra adquirir o curso online gente por 49,99 me contem já tive os comentários aqui pra gente pra gente pra poder ajudar vocês ó finalizando aqui eu gosto de finalizar embaixo também não sei vocês né tava conversando com as meninas ontem sobre isso que eu gosto de finalizar tanto por cima quanto por baixo porque é pra mim quando a cliente retorna pra poder fazer a manutenção e tá tudo lindo é o que importa tá tá limpinho e isso me ajuda muito eu vim aqui com o top coat clear por baixo mas pode ser o de brilho também tá vocês que escolhem vamos colocá-la lá na cabine a estrelinha falou isso é o que bote lá isso é esmalte eu ouvi uma coisinha aqui isso é esmalte ou alguma coisa peraí gente é muita mensagem que ótimo né ela perguntou se isso era esmalte em gel não é um top coat top coat agora esse aqui ó o gold sou apaixonada demais top coat gold gold exatamente arrasou mulher obrigada fio fico feliz fiquem aqui pra gente tirar o print meu amor de Deus não vão lá lembrando que o melhor print vai levar um gel na sua casa vou levar e mandar pra você Pedro perguntou boa noite onde eu compro o seu curso você vai entrar Pedro nesse arroba aqui dianapontes neodesigner tá e aí o que que acontece lá vai ter um link na bio que você vai clicar e vai cair diretamente no whatsapp e lá a gente passa todas as informações pra vocês tá bom por 49,99 o curso de geonatife fibra molde afim molde russo acrílico formatos e decorações você já tem disponível pra vocês todo esse conteúdo vamos passar aqui um olhinho de cutícula pra poder dar aquele acabamento super lindo ó graze por favor graze tu vai fazer o que? você vai entrar em contato agora mesmo inclusive eu deixei lá no meu instagram nos meus stories um link de contato direto com o saque por favor tá bom? com toda certeza a avó ela tá focada em qualidade também no atendimento com os clientes tá bom? não somente com os produtos ó gente olhinho de cutícula super lindo pra hidratar essas unhas ó estrelinha joice porque o top coisa da bola está abrindo com toda certeza você tá ou passando muito a lixa ou essa essa região ela tá suja às vezes né a gente passando a mão em cima né coisa e tal é às vezes fica gordurosa e a ave fica abrindo tá então a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar o top coat é não passar muito a lixa bofa porque isso não pode não nos ajudar tá bom? estrelinha graça um beijo viu? um beijo ó a gente vai colocar aqui eu vou colocar aqui pra vocês um a lentezinha ficou linda não foi? deixa eu botar bem de pertinho que vocês merecem ver essa unha linda e tirar aquele print né pelo amor de Deus tem que ter o print deixa eu botar um negócio eu tô botando esse aqui embaixo pra poder tirar a foto posicionar o dedo para poder vocês verem eita tá com zoom ainda aí que com zoom não pega você vai pegar por favor essa luz para as meninas conseguirem ver aqui olha deixa o dedinho deixa eu tirar os comentários para ver se vocês conseguirem tirar um print bem legal olha que linda essa baby gente ficou sensacional viu? olha esse brilho esse brilho só o top coat da vó ela tem mesmo viu? estão tirando o print o melhor print vai levar aí vai estar concorrendo a levar um gel na sua casa ó gente que brilho lindo viu? perfeição tiraram o print bem lindo se organizem para postar para vocês estarem concorrendo aí viu? o gel lindo ok deixa eu virar deixa eu botar um filtro na minha cara para poder virar aqui para poder a gente conversar um pouquinho mais toda descabelada meu Deus do céu então deixa eu ver deixa eu ver os comentários eu lembro que uma estrelinha fez uma pergunta a Drica eu lembro do nome dela a Drica mas ela perguntou da manutenção não foi? cadê a Drica para perguntar meu Deus foi alguma coisa de manutenção onde manda o print você vai postar vai marcar o meu arroba de jona curtsineirodesign é o arroba da avólia tá? e aí você vai estar concorrendo a ganhar um gelzinho aí na sua casa tá bom? espetáculo de linda aí eu fico me achando toda boba deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês é você.bonita então eu dei uma dica aqui tá? para você fazer essa cajinha do geobase o que você vai fazer? você vai antes de colocar na cabine direto você vai colocar na lanterninha 10 segundos cadê a lanterninha para mostrar para as meninas? você vai colocar na lanterninha 10 segundos primeiro e depois você vai colocar inteiramente na cabine ó a lanterninha inteiramente na cabine por 60 segundos assim vai ajudar ainda mais na aderência tá? como é que posta? você vai postar tirou o print das unhas? você vai postar no instagram tá? e vai fazer o que? vai marcar o meu arroba e o arroba da avólia tá bom? e aí o melhor print mais criativo vai estar levando um gelzinho tá bom? na sua casa a Dinha falou obrigada pela aula eu que agradeço gente vocês ficarem aqui até o final é desculpa amanhã temos a nossa última live do time da estrelinha aqui no perfil da avólia mas para mais aulas tá? ainda mais aprofundadas e tudo mais imagina gente já trouxe tanto conteúdo aqui para vocês ainda tem muito mais no online tá bom? vocês vão entrar em contato no arroba Diana Puts Neodesign lá no meu perfil tem na bio o link vocês vão clicar vai cair diretamente no whatsapp e fechar sua vaga ainda hoje tá bom? e aí deixa eu ver minha dificuldade é nos tempos da cabine depende muito do que você está fazendo tá bom? quando a gente vai fazer a capa base a gente deixa 10 segundos primeiro e depois 60 segundos quando a gente vai fazer pré curvatura a depender do extensor é 1 segundo 3, 10 a depender da sua cabine também isso é muito importante firmar tá bom? isso vai depender muito porque cada cabine ela vai ter um tempo né? da secagem do gel então depende muito mas na dúvida chama aqui a prof que eu quero ajudar vocês também a Adriana perguntou de onde eu sou sou de Salvador sou de Salvador sou de Salvador como faço pra fechar o curso você vai entrar em contato pelo arroba adiana apoio do snowdesigner no link da bio clicar e cair diretamente no whatsapp lembrando gente a gente está nas nossas últimas vagas ah Diana como assim online tem limitações tem porque eu gosto de dar atenção em cada detalhe eu não super loto de alunos não porque o meu foco não é esse eu não quero quantidade eu quero qualidade tá bom? então meu foco é esse eu tenho limitações no meu online também amiga os preparadores que estão tendo descolamento você vai fazer o que? vai entrar em contato agora mesmo pelo link que inclusive a avó já deixou aqui nos stories e também eu deixei que é o contato direto pra poder estar ajudando você certinho? então é isso gente finalizamos nosso penúltimo dia do nosso time da estrelinha aqui muito obrigado por cada uma de vocês que esteve aqui comigo espero vocês lá no online tá bom? comprei o curso mas você como vejo pronto você comprou o curso se a gente já não liberou ainda o seu acesso no Instagram privado porque é um Instagram privado só pra alunas tá? a gente vai estar liberando pra você e automaticamente você já vai começar a ver as aulas super incríveis se pula tá bom? a estrelinha falou eu amei pronta pra amanhã vou esperar você hein? tô avisando hein? fico retada se não vier sonho com o curso VIP com essa estrelinha melhor das galáxias vem minha estrelinha vem a baiana mais linda ai gente eu fico toda boba com esses elogios de vocês você é maravilhosa muito obrigada muito obrigada então corre gente que eu quero ter contato ainda mais pertinho de vocês no nosso online que eu quero ter contato